Onde Tu Tá 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 Era o sabia das matas, usava chapéu de couro Seu sucesso um estouro, só a salda me ficou Onde tu tá, varqueiro? Varqueiro, onde tu tá? Puxa o folha e chameguinho, vamos homenagear Para a velha, foi embora, para nunca mais voltar Saudade de familiares, saudade da multidão Saudade das vaquejadas, saudade do meu sertão Parteu, deixou a amizade, rastou por onde passou Dos apoios que soltava, partou a das que cantou Onde tu tá, varqueiro? Varqueiro, onde tu tá? Puxa o folha e chameguinho, vamos homenagear Para a velha, foi embora, para nunca mais voltar Essa é a mensagem de Antônio Neto Ao saudoso caravé A cara metade das vaquejadas Puxa o folha e chameguinho Puxa o folha e chameguinho Puxa o folha e chameguinho Legenda Adriana Zanotto